Na aula anterior, nós vimos uma forma de resolver o problema de limpeza do buffer do teclado. Nesta aula, para ter certeza que realmente foi entendido, nós vamos fazer um pequeno programinha para ler dois caracteres. Então, aqui eu vou criar duas variáveis do tipo char, vou chamar de A e B. Vou, então, pedir ao usuário para digitar duas letras, digite duas letras, e aí eu quero, então, fazer a leitura, aqui com o scanf, de dois caracteres, então, %c, %c. E é onde que eu vou salvar esses caracteres, e comercial A, que é a minha primeira variável, vírgula, e comercial B, que é a minha segunda variável. Contudo, vamos aqui imprimir essas nossas variáveis, e aí você vai perceber que essa leitura não vai funcionar. Vou colocar aqui, primeira letra, dois pontos, vou imprimir um caracter, vou saltar uma linha, vou saltar uma linha, vou imprimir aqui um caracter e vou saltar outra linha. De onde virá a primeira letra da nossa variável A, e a nossa segunda letra da nossa variável B. Apenas fazendo um comentário, um lembrete aqui, este problema do buffer do teclado vai ocorrer também, se você utilizar o getc, o getchar, o fgetc, então ele também vai acontecer. E por que que ele acontece? Não é um erro da linguagem. Quando você quer ler caracteres, o computador não sabe qual caractere que você quer ler, então, todo caractere pode ser útil. Por isso que ele não faz nenhuma desconsideração, por isso que ele não remove nenhum caractere do buffer do teclado, ok? Eu vou aqui compilar o meu programa, e aí eu tenho aqui a mensagem, digite dois caracteres, vou pressionar o f, espaço, o s, e vou pressionar enter. E aí perceba que nós temos o f, mais, cadê o s? O s não apareceu, por quê? O que nós temos aqui, perceba que foi saltado aqui apenas uma linha, o que nós temos aqui é a tecla de espaço, que eu pressionei aqui no meio. E se eu fizer com o enter, perceba que vai ter o mesmo resultado. Vou pressionar a tecla d, enter, e aí perceba que ele nem esperou, nós já temos aqui duas linhas. Então, é o enter que foi lido aqui. E aí, de novo, o que acontece aqui? Nós temos o nosso buffer do teclado. Tudo que é pressionado no teclado, antes de ir para as nossas variáveis, vai para uma região de buffer do teclado. É por isso que, quando eu digito alguma coisa, percebeu? Eu pressionei a letra d. Ela ainda não foi para a minha variável, ela foi para uma região chamada buffer de teclado. É por isso que, se eu pressionar a minha tecla para apagar esse d, eu consigo apagar esse d e trocar, por exemplo, para outra letra. Por quê? Essa informação ainda não foi para as minhas variáveis, ela está no buffer do teclado. Eu vou fechar aqui, e aí, quando eu pressiono qualquer caractere ou qualquer letra, eu vou ter, por exemplo, no buffer do teclado, o F. E, se eu pressionei enter, eu vou ter aqui um contra barra N. Se eu pressionei a tecla de espaço, eu vou ter aqui um espaço. E aí, virá, então, a próxima letra. Quando chega no scan F, literalmente, o que o computador faz? Ele olha para o buffer do teclado e pergunta. Tem alguém no buffer do teclado? Aí, eu vou colocar aqui o enter para ficar mais visível. Tem alguém no buffer do teclado? Tem. Quem que ele está esperando um caractere? Ele olha aqui. F é um caractere? É. Ele remove o F e coloca na nossa variável A. Ele está aqui. Quem que ele está esperando? Outro caractere. Tem alguém no buffer do teclado? Tem. Contra barra N é um caractere? É. Ele remove o contra barra N e coloca na nossa variável B. É isso que acontece. É isso que gera o que muitas pessoas acham que é um problema. Na verdade, não é um problema. Ele está seguindo a sequência lógica do nosso programa, pegando cada caractere do buffer do teclado e colocando aqui nas nossas variáveis. Porém, isso pode gerar um resultado indesejado. Nós não queremos nem espaço e nem enter. Como que nós fazemos isso, então? Basta colocar aqui um espaço. Esse espaço, eu vou colocar aqui nesse comentário. Para que serve esse espaço entre o porcento C? É o comando para o computador desconsiderar o enter, o tab e o espaço. Então, utilizando este espaço aqui, nós estamos dizendo para o computador que, após a leitura do primeiro caractere, se tiver um enter, um tab ou um espaço, é para ele desconsiderar esse caractere. E aí, o que vai acontecer se chegar aqui? E aí, temos aqui o nosso buffer. Eu pressionei a tecla F e pressionei um enter. O que vai acontecer? Ele vai chegar aqui a E. Eu quero ler um caractere. Tem alguém no buffer? Tem. É um caractere? Tira esse caractere e coloque em A. Quando chegar aqui, opa, o que tem alguém no buffer? Tem alguém no buffer. É um enter, um tab ou um espaço? Sim. Então, remove ele. É isso que ele vai fazer. Aí, vai chegar aqui, tem alguém no buffer do teclado? Não. O meu buffer está limpo. Então, ele vai aguardar até que o próximo caractere seja lido. E aí, eu faço aqui uma ressalva. Você encontrará, se você pesquisar na internet, muita indicação dizendo para utilizar a função FFlush para fazer a limpeza do teclado. É altamente recomendado que você não utilize essa função FFlush. Por quê? Por dois motivos. O primeiro, esta função só funciona no sistema operacional Windows. Então, se você tem aí o seu programa, utilizando sempre as bibliotecas padrão da linguagem C, e você vai lá no meio e taca ali um FFlush, esse FFlush só funciona no Windows. Se você pegar o seu programa e for compilar no Mac ou em qualquer distribuição Linux, esse FFlush não vai funcionar. Logo, o seu buffer de teclado não será limpo e o seu programa vai apresentar o problema de leitura de Enter, Tab e Espaço aqui. Ok? Este é o primeiro detalhe. O segundo, o FFlush não funciona em todos os casos. Então, pode ser que, mesmo que o seu programa rode só no Windows, pode ser que em algum momento ele apresente aí uma inconsistência e não funcione. Então, não há garantia de que FFlush vá funcionar 100% das vezes. Então, não utilize o FFlush. Utilize aí o carácter de espaço. Nesta aula, nós vimos como fazer a limpeza do buffer do teclado. Até a nossa próxima aula. Tchau.